Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui com cenário novo, mas o que importa mesmo é o redondo do meijo oficial da Valve que saiu nessa madrugada, galera. Foi completamente do nada, a Valve não anunciou atualização nenhuma nas suas redes sociais, apenas jogou. Por que eu estou falando isso, galera? Basta você vir aqui, no lado esquerdo, aqui tem a Ruby e Itens, né? Está todo aqui o catálogo inteiro aqui da Valve, beleza, galera? O redondo agora está totalmente diferente, tá galera? Pelo que eu analisei aqui, não é mais aquele redondo antigo que era bem mais simples de você fazer e você apostava lá no 3-0 para um time desconhecido passar ali. Essa era a estratégia antiga do redondo, né? E colocar os times ali bem mais provável de passar. Então ali você conseguia acabando acertar os 5 aí que iriam passar e você conseguia passar para a segunda fase, né? Agora está totalmente diferente, galera. Totalmente diferente. Por quê? Porque agora você tem que acertar os 2-3-0s que vão passar aqui. Você tem que acertar os 2-0-3 que vão ser eliminados aqui embaixo, tá? E aqui você tem que acertar o restante que vai passar em 3-1 ou 3-2, tá? São as opções que dá para passar no Major. Lembrando que 2-3 é eliminado, 1-3 também vai ser eliminado. Só importa se você ganhar os 3 jogos, tá bom? Então está todos os 16 times aqui. Eu já falei no vídeo passado sobre esses 16 times. Os stickers aqui que todo mundo está perguntando. Galera, não foi lançado. Simplesmente assim. Não foi lançado. Eu estou com alguns stickers aqui na tela secundária. Vou estar disponibilizando esse documento aqui embaixo para vocês. Foi um criador de conteúdo, Envy, que trouxe lá no Twitter. Ele trouxe um monte de stickers aqui dos jogadores, dos times. E, galera, foi muito bizarro porque a Valve simplesmente soltou o paré. Eu acho que foi o vazou. O famoso vazou, né? Começou a vazar algumas coisas aí. Ela foi lá e só soltou do nada incompleto, galera. Porque os stickers não estão disponíveis ainda para você olhar, para você comprar, para você começar a abrir. Não está nada, galera. Então, tipo assim, só veio o pequeno aqui ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui no pequeno com vocês. Tem o View Pass, que é o mais simples, né? De R$50,99. E tem o View Pass mais 3 Souvenience Token, né? Já te garante que pelo menos 3 caixas aí está por R$91,49. Está com 5% de desconto sempre quando eles fazem. Obviamente, eu vou estar comprando esse mais caro, né? Com 3 Souvenience Token. Eu acho que compensa você vendendo as caixas ali. Deve compensar, mas eu vou pegar o mais caro aqui para mostrar para vocês também, né? Vamos autorizar o pagamento. Pronto, está aí na tela, galera. Novo item. Galera, que bizarro, né? Eu acho que essa correria da Valve está atrapalhando muito ela. O CS2 foi assim. Ela tentou entregar um CS aí. Eu achei, no meu ponto de vista, foi muito, muito, muito imaturo a ação da Valve. Querendo ou não, ela saiu tentando entregar. É o CS2 de toda força. Desativou o servidor de CSGO. Fez uma bagunça. O CS2 agora está começando a andar, né? Mas com bastante, bastante coisas aí. Bastante defeitos aí. A Valve está trazendo. Então, esse aqui é o View Pass. Então, vamos continuar aqui. Lembrando, galera, deixa eu dar uma ativada aqui nele para vocês. Está ativado aqui agora. Eu posso estar fazendo o meu piquem, mas eu vou trazer um outro vídeo mostrando certinho, detalhado para vocês. Porque agora está muito mais difícil, galera. Não está fácil. Porque vocês têm que analisar aí quais vão ser os primeiros jogos. Eu analisei os primeiros jogos lá, as MD1. Mas tem como você analisar aí as possíveis MD3, possíveis próximos jogos. E eu vou estar fazendo isso aqui tudo para vocês. Para a gente fazer um piquem aí bem mais assertivo. Porque não vai ser tão fácil aí igual o redondo que fizemos no vídeo passado. Beleza, galera? E lembrando, dá para você fazer seu piquem aqui, se fazer as simulações, de quem passa, quem não passa. Para tirar uma foto aí, postar nas redes sociais, se você tiver o prime. Lembrando que só vai contar essa trajetória aqui de redondo, de medalhas. Só se você tiver o passe, beleza? Você vai ter que estar gastando um dinheiro aí, obviamente, para a dona Valve. Mas se você quiser fazer só por apresentar para os seus amigos aí ou nas redes sociais, tem como. Você pode colocar aqui quem passa, quem não passa. Isso é muito legal. Porque anteriormente só dava para fazer isso quem tinha comprado o passe. E não quem só tinha o prime do CS aqui. Beleza? Aqui em cima está o grafite de times. Você pode selecionar, né? Depois de você comprar, você pode selecionar qual você quiser aqui. Você entra no jogo, você vai conseguir jogar o spray normal. Como igual a qualquer outro major. Você pode utilizar ele nas suas partidas aí. Totalmente de graça, né? Isso é muito da hora. Então, tem todos os times aqui que estão no major, tá bom? Pronto, galera. Está aí a nossa medalha. Nosso novo coin, né? Está bem interessante. Está bem legal. Essa nova dinâmica aqui do CS2 está bem mais maneira. A antiga era bem mais comum. É aquilo, né, galera? Source nova, está tudo novo, está tudo mais da hora, né? Enfim, está basicamente aí o mesmo estilo dos outros majors, tá? A medalha, você pode até amantar ela. E aqui está o spray. Igual eu falei para vocês, escolhendo lá, muda. Então, fica tipo um spray de graça que você pode estar utilizando aí durante o major, beleza? Então, vamos mostrar aqui, galera. Já vou pegar um comando e vou começar a mostrar a vocês alguns adesivos aqui, né? Alguns stickers. Aí, galera. Esse é o sticker de glitter, né? Cara, está bem diferente, né? Está bem bonito. Ó, tem uns brilhos. Está da hora. Legal. Esse é o gold da fúria também. Vocês daram uma analisada. Cara, ficou muito lindo. O que vocês acharam, galera? Vocês estão curtindo? Olha esse brilho, cara. Ficou muito maneiro. Muito, muito, muito. É um dos stickers que eu mais gostei. Foi esse gold. Eu acho que todos os times vão estar assim. Vou estar disponibilizando todos esses comandos aí para vocês. Link está ali na descrição. Mas se vocês entrarem no arquivo, basta copiar e colar aqui no console para vocês darem uma analisada, beleza? Galera, se liga esse aqui da Legacy. Olha, mano, que lindo, velho. Pelo tudo que aparenta ser, vai ser dessa forma aqui mesmo. Já está aqui dentro dos arquivos dos jogos, né? Como eu já expliquei para vocês. Mas olha isso aqui, velho. Nossa senhora. Vamos dar uma olhada na Imperial e da Pain também? Esse daqui é o da Imperial. O gold da Imperial também. Nossa, está muito lindo. Olha esses... Esse desenho que tem aqui em cima, né? Bem aqui no cantinho. Está muito lindo. Muito, muito lindo mesmo. E esse daqui é o da Pain, galera. Se liga aí como é que está. Nossa, está muito lindo. Esse da Pain ficou também maravilhoso. Maravilhoso. E aí, qual stickers desse lançando você vai comprar? Você vai tentar ganhar aí também. Fala aí, galera. Nossa, ficou muito legal. Muito, muito legal. E pessoal, tem dois stickers aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Está muito maneiro. Lembrando que a Valve taxou muitos stickers aqui nesse major. Porém, esses dois aqui passaram. Foi o do Noezão e também do Vini, né? Se liga aqui, ó. Noezão. Mostrando duplo bíceps aí. Cara, ficou muito, 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 muito foda, velho. Ainda bem que a Valve liberou isso até então, né, galera? Não sabemos se é oficial, oficial. Mas já está aqui no arquivo do jogo. E também, galera, tem o do Vini. Aí, ó. Do linguição. O Vini conseguiu fazer isso aqui na assinatura dele, galera. Lembrando que ele trouxe aí o Tubarão no último sticker dele. E agora ele conseguiu trazer aí, ó. Linguição. Cara, muito, muito foda. Vinião sempre entregando os stickers mais loucos, mais foda aqui do CS, né? Olha que da hora, velho. Muito, muito da hora, velho. Então, galera, basicamente o vídeo foi esse. Se você curtiu, não se esquece. Se inscreve aqui no canal, deixa o like. Foi um vídeo rápido aqui de atualização. Para aviser vocês que eu ia trazer bastante coisas aí do CS2 para vocês. Atualização, vídeos, enfim, highlights e tudo mais. É o canal aqui que eu vou fazer o mais completo possível de CS2, fechou? Espero no próximo vídeo para a gente fazer nosso piquinho mais assertivo possível aqui com os futuros jogos. Mesmo tendo aí apenas as MD1, as primeiras MD1 mostrando aqui. Então, não se esquece. Ativa as notificações para ficar sabendo de tudo. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Fui.